Como ter uma pele de porcelana com vinagre de maçã? Uma maneira eficaz de aproveitar os benefícios do vinagre de maçã para a pele é misturá-lo com o creme nívea. Aqui está uma receita simples para preparar essa máscara caseira. Primeiramente, adicione uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico e duas colheres de sopa de creme nívea, aquele da lata azul, em uma tigela pequena até obter uma mistura homogênea. Guarde em um recipiente fechado. Desse modo, à noite, antes de dormir, lave o rosto com água morna e seque delicadamente com uma toalha limpa. Aplique uniformemente sobre o rosto. Durma com o creme no rosto e lave pela manhã. Os resultados vão começar a aparecer logo nas primeiras aplicações. Gostou desse vídeo? Então, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal.